Logo, logo, a UFRJ vai eleger o novo reitor. E eu estou aqui para pedir o apoio e seu voto para o professor Roberto Bedronho, da chapa UFRJ para Todos. Eu sou Gleice Hoffman, presidenta nacional do PT. O Roberto Bedronho é filiado ao PT. É médico, infectologista, teve uma atuação destacada durante a pandemia da Covid-19, alinhado ao SUS, Fiocruz e OMS, e coordenou o GT para o enfrentamento da pandemia da Covid na universidade. É professor titular da Faculdade de Medicina, coordenador do Laboratório de Epidemiologia das Doenças Transmissíveis, cientista da FAPERG e pesquisador do CNPq. Militante da Universidade da Saúde Pública de Qualidade, desde o curso de Medicina. Foi diretor do Centro Acadêmico da Medicina em 79, quando lutou pela reabertura do DCE Mário Prata, da União Estadual dos Estudantes e da Uni. E foi diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Diretor do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva, presidente da Associação dos Médicos Residentes do Rio, membro do Conselho Deliberativo da Brasco, delegado da 8ª Conferência Nacional de Saúde que definiu os princípios do SUS. Diretor do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, membro do Conselho Consultivo da Anvisa, representando a comunidade científica. Medronho tem como companheira de chapa Cássia Curan Turci, candidata a vice-reitora. Ela é professora titular do Instituto de Química da Universidade, membro do GT Parentalidade e Equidade de Gênero da Universidade e membro do Comitê de Ética e Pesquisa. Muito importante o voto no Medronho, pela experiência que ele tem, e o voto na chapa 10 para fortalecer a universidade, como referência da construção de um país mais inclusivo, soberano, democrático e igualitário. Medronho é um companheiro que tem atuado e liderado na defesa dos projetos que tem a ver com o governo do presidente Lula. E teve um papel fundamental na pandemia, em combate ao negacionismo, às fake news e em defesa do SUS. A chapa Universidade do Rio de Janeiro para todos tem compromisso com uma universidade inclusiva, laica, inovadora, democrática, participativa, diversa, acessível para professores, trabalhadores e estudantes. É por tudo isso que eu venho pedir o seu apoio e o seu voto para o Medronho e também para a chapa UFRJ para todos.